NINHO C10 NINHO C10 Por você Eu me apaixonei Por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei Por você Seu coração é tão prometido e não me furou Você tem alguém em sua vida, você me enganou O meu coração é fraco perto de você, ai meu Deus Era pra eu ter pensado antes em ficar com você Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Por você Eu tentei brincar com seu coração Mas virei brinquedo nas suas mãos Eu me apaixonei Por você Eu caí em um medo E parado e nem notei Você mente demais Parabéns Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei